Nós estamos por aí sem medo Talvez vá me mostrar Treze ventos na janela E as praças do mundo a me chamar Sou mais uma multidão Nas vitrines dos magasãs Procurando uma camisa da cor do mar Mão no bolso risulento E a tarde passando devagar Não me encontro na vitrine Não ligo, é difícil me encontrar Sou só eu na multidão E eu queria me ver passar Desfilando uma camisa da cor do mar Olha eu lá Abreu 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 Tchau.